E preciso me dar uma ajuda aí? Qualquer coisa serve. Você não tem um trocadinho aí pra me ajudar? Uma moeda serve? Qualquer coisa. De grão em grão a galinha e a chupapo, não é? Não é verdade? De grão em grão a galinha e a chupapo. Aí. Ah, me dá os dois. Você vai me ajudar. Ô, rapaz, isso aqui... Mas dá mais um pouquinho só pro almoço. Isso aqui, o que eu vou fazer? Peraí, mas sai de celular, né? Hein? Sai de celular, abrindo dinheiro. Você não tem celular, né? Eu acho que não. Alô? O quê? Eu ia te dar mais, rapaz. Investi na Bolsa de Nova York? Sim! Então, peraí. Meus funcionários são fogo, rapaz. Não sabem o que fazem. Você tem empregado e quer meu dinheiro? Lógico! Que isso? Peraí, é. Tá bom, vou pegar mais uns dinheiros aqui dos trouxas aqui e vamos embora. Trouxa? Tá bom? Não, trouxa não. Dá meu dinheiro. É, rapaz, você me deu. Não, te dei, mas não. Vou te comprar coisa. Vai? Que vai, vai, rapaz. Fazer o cacete. Dá um coco pra ele aí. Dá um coco aí pra mim. Obrigado, hein, Eduardo. É bom. É bom pra eu matar a minha sede, porque eu falo muito com as pessoas aqui. E chega de tarde, tô com a garganta que não aguento de tanto pedir, viu? Ih! Não é, não. Opa! Peraí. Peraí, rapaz. Vai brincar. Peraí. Que isso, cara? Alô? Oi? O quê? Ah, 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 ah. Tá certo? É. Pega esse cara. Obrigado, viu? Obrigado, caramba. Toma o coco dele. Ah, não. Os caras estão até fazendo coco aqui pra mim. A gente vai formando o pé de meia. Mas não vou comer dobradinha hoje, né? Mas já dá pra ajudar. O senhor tá melhor que eu. Vai comer dobradinha. Opa, tá tocando. O que foi? Celular? Peraí. Alô? 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 É. O quê? Não. A bolsa? Como é que é a bolsa? A bolsa? A bolsa? Mas, rapaz, aplica logo. Você me... Me pede o rei, eu gosto de celular, cara. Peraí, você fala já. Aplica na... É, em Nova York. Na bolsa de Nova York. Nasdaq? Peraí, peraí. Me devolve dinheiro. Calma, por quê? Me devolve dinheiro. Você tá no celular, eu não tenho nem celular, cara. Que negócio é isso? Eu trabalho, ué. Eu também trabalho, não tenho celular, pô. Mas você sabe que o meu trabalho é esse aqui. É, o seu trabalho... Você tá... Não, peraí, não. O que é isso? O que dá dinheiro, rapaz? Você já não me deu? Você deu ou não deu? Ó, sabe o que eu vou fazer com esse dinheiro? Pra aplicar na bolsa. Que bolsa, rapaz? Não, vai. Sai daí, meu. Sai fora, meu. Sai fora, negão. Sai fora. Peraí, peraí. Peraí. Deixa eu atender meu celular aqui, ó. Peraí. Peraí. Alô, hein? O quê? Não, é melhor investir na bolsa de Nova York, então. Que bolsa de Nova York? Você tá maluco? Calma. Que bolsa de Nova York? Dá meu dinheiro aí, vai. Calma, calma. Tô fazendo maluco. Que negócio? Que negócio? Negócio é meu dinheiro. Você tá maluco? Você tá nervoso por quê? Porque você pegou meu dinheiro e falou que tava passando fome fechando o negócio. Peraí, eu vou dar o troco pra ele. Peraí, eu vou dar o troco, então. Bolsa de Nova York. Erra, cara. Peraí, meu dinheiro. Peraí. Dá meu dinheiro. Peraí. Peraí. Peraí, peraí.